Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Faiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapa O que te estresse te atrapa Um abraço aí, que acompanha o canal pesca abençoado Tem que o... Aí o outro Esse aí, rapaz Um abraço aí a todos aí Um abraço aí, irmão Mais uma vez aqui E o que é que ele é do tizinho, viu? Aí, ferrou aí, ó Ferrou Bora ver o que é Subindo, vai subindo Será que é o grau? É, amiguara Aí Amiguara, aí Eita aí Leice pegou aí, pessoal Aí, irmão Aí, irmão, olha É uma busca aqui A expectativa aqui Esperando Devagarzinho, devagarzinho Dá certo Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Faiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso, pegue suas tralhas De pesca, põe na mochila e vai Acho uma praia distante Um horizonte que atrai Um lugar sossegado Presencial, só nascer Deixa os pés molhar Onda chegar até você Logo o sol vai surgir Fazendo contraste com o mar A maré vai subir Vai ficar bom pra pescar Peixe, galo Sargo, pampo Paratio, marimbá Arraia, miraguaia Sororoca, garoupá Bagri, budiel Baia, cucurvina Carapé, bacharel Betara, tainha Ronzol, chumbulinha Molinete, carretilha Na praia, embarcado Na encosta ou na ilha Pescar é estar em harmonia Curtir a natureza É parar, refletir e agradecer A Deus por tanta beleza Os pássaros, as árvores As pedras e o mar Sol, a lua e as estrelas Vem curtir, vem pescar Vem pescar Vem curtir, vem pescar Por isso, pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Só quem pesca sabe a sensação da embreagem cantar De ouvir a linha rangir e ponta da vara envergar De vibrar e pedir pra linha não estourar Decepção quando arrebenta e vê o peixe escapar Mas pescar é curtir Então nem vou me estressar Arremesso mais distante Vamos ver no que dá E se o peixe não vir E se o chumbo enroscar A prenda dá valor A prenda dá valor Tudo que tem na terra é presente do criador Por isso, pegue suas tralhas de pesca E vá pra praia pescar O que atrapalha e te estressa Manda embora com as ondas do mar Pega suas tralhas de pesca E vá pra praia pescar O que atrapalha e te estressa Manda embora com as ondas do mar Sabe, em busca do O batatão ali Rapaz, o batata graúdo meu irmão Esse batata aqui Tô admirado com ele Batata bom Olha aí pessoal Bota pescar meu amigo Aí pega uma cobra Parece que o que tá caçando Ele vai caçar ou pescar Olha aí a moreia Quem não conhece é a moreia do mar A serpente Aí todo mundo aí Cadê? O povo tá ali Pegamos o povo Não foi? Tá vivo o bicho Aí pessoal Aí ó Tamo aí pegando as guaiubinhas Biquara Maumilton Tamo por aqui Mais uma vez Pegamos o povo pessoal Cadê? Aí ó Olha o povo Caiu dentro d'água duas vezes Mergulhei lá embaixo Pra pegar ele Abelão mergulhou pessoal Porra Tem até porra moreia Aí tava chegando na pedra O homem foi lá buscar Olha Não mãe Aí Ai Aí Tá aí Gente dele Olha aí Estão tudo pegando o peixinho aqui Graças a Deus Tá dando pra livrar O balde já tá cheio Bem dizer Graças a Deus né pessoal Aí Olha aí Olha aí Mostra os grandes É Foto só Mostra os grandes É Tá aí Cadê? Tá aí Tá lá no fundo É Tá lá no fundo O volume é grande Só dos grandes Aí todo mundo tamo aqui Acertei uma agora Pescariazinha aqui Tá Devagarzinho dá certo É isso aí Aí pessoal Aí os peixes aí Da pescaria de hoje Ó Irmão amanhã No domingo Né A pescariazinha Que a gente tamo fazendo aqui Tá aqui Com o menino tudinho aí Dando as linhadas E tudo se garantir Olha aí Olha aí Todo mundo ali Valderão Vez Tá unindo aqui também Ó Olha aí Olha aí Aqui tem um fragante aí Tem fragante Olha aí Olha aí É Tá ali Ai É 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 Aí pessoal A marinha já tá vazando Deu outra água ali Não sei se dá pra ver Com vocês aí Emenda da água Porque aqui nós tamo perto Do rio Ceará Né A barra do Ceará Olha aí Deu outra água ali Encostando Que é a vazante Aí Finalizando aqui Mais uma vez Mais uma pescaria Graças a Deus Deu tudo certo Né pessoal Né pessoal A primeira A primeira A primeira A primeira A primeira A primeira E aí E aí Vamos deixar um alô Pra alguém Vocês Querem não Vem lá no canal No canal do Youtube Lá Irmão Irmão Milton Agradecimento Deixou aí Pela pescaria aqui também Que a gente fizemos aqui também Vamos agradecer a Deus Graças a Deus A gente fez a nossa aqui Pra nós Olha aí A gente fez a nossa aqui Junto Aí A gente faria mais uma Vem Que nós viemos aqui Vamos lá Olha aí Pegou ali Pegou ali Pegou ali Pegou ali Pegou ali Pegou ali Tá o zoom aqui Vou tá o zoom aqui Só na mão dele Eita Carapidanga Meu irmão Olha aí Olha aí Olha o fragante Olha o fragante Olha o guardalão Estou aqui diretamente Na ponte da Barra do Ceará Debaixo Depois de chegar Do mar Depois de uma pescaria O domingo Todo mundo aí Tamo aqui Maus amigos Né Canal Pesca Abençoada Irmão Milton Lima É o Carlos Irmão ali atrás É o Combeiro O Carlos Né Carlos É né É isso aí O irmão ali Atrás ali Irmão Tá com a boca cheia Ali ó Não Vamos lá pessoal Agora é hora Tá bom Tá acabou Valeu pessoal Um abraço aí a todos Bom domingo